Igor Hickley falou sobre o relacionamento aberto que mantém com Aline Virlay, que está confinada no ABBB23. Em novembro do ano passado, os artistas refletiram a respeito da relação de 12 anos e afirmaram que o modelo de amor que seguem os aproximou ainda mais. Algumas pessoas interpretam que relacionamento aberto é festa e gritaria, e não é assim. Nosso casamento é imbuído de muito respeito e amor verdadeiro, explicou a ONG Show. Nos conhecemos profundamente, sabemos as necessidades um do outro e o que passamos. Prefiro ser honesto do que fazer coisas escondidas e trair, mas é uma escolha de cada um, continuou. Não curto traição, gosto da honestidade, da verdade. Procurei ser o mais honesto possível com Aline e comigo nessas revelações. Essa troca é muito preciosa, sabe? Não quero enganar ninguém, ressaltou.